Gente, hoje eu começo o programa o Feminíssima com um presentão pra vocês, afinal é dia das mães, né? Eu trouxe aqui as meninas da Andê e essa é uma dica feminíssima quentíssima, então aproveitem pra entrar no Insta, pra seguir as meninas e pra conhecer esse produto incrível que elas têm. Quem aí não ouviu falar dos casacos TED, que são maravilhosos? Meninas, assim, é um super prazer receber vocês aqui no Feminíssima. As gurias são minhas parceiras no estilo próprio no Fashion TV, porque elas têm um produto, gente, incrível. E eu vou ter que pedir pra vocês levantarem, né? Será que vocês levantam? Claro. Olhem os TEDs, gente, se não são lindos. Esse modelo que tu tá usando, Denise, é o modelo mais curto, né? São esses dois modelos que vocês têm, né? Isso. E este é quase que um sobretudo, né? Exatamente, o bolso lateral e esse é um bolso frontal estilo blazer. Não, eles estão bárbaros. A modelagem é incrível, não preciso dizer pra vocês que eu tenho um pra chamar de meu. É. Gurias, super bonito. Acho que é um dos TEDs mais lindos que eu vi, tá? Podem sentar de novo. E as gurias vão falar um pouquinho do que é a Andê, da proposta da Andê e do conceito. A Andê é um bebê, né, gurias? Sim. É um bebê. É um bebê que nasceu em outubro. É. Em função da pandemia também. Em função da pandemia. Quanta gente se reinventou na pandemia, não é? Muita gente. É. E a gente percebeu que essa questão da moda mais confortável é algo que ninguém mais vai abrir mão. Sim. Veio pra ficar. Veio pra ficar. Não vai mais sair da nossa vida, não é? E a gente procura looks estilosos e bonitos pra que a gente possa usar essa moda confortável pra ir trabalhar, pro dia a dia, pra ir a qualquer lugar. E essa é a proposta da Andê, não é? Exatamente. Essa é a proposta da Andê. Me fala um pouquinho, então. Então, a Andê, ela utiliza tecidos, normalmente, que tenham elastano, justamente por trabalhar com o conf. Enfim, né? Nem sempre isso vai acontecer. Às vezes, a gente vai trabalhar com tecidos como a xerpa. Sim, mas que já é um conforto. Mas que, ao vestir, já é um abraço. É. Estão confortáveis. Pra quem nunca usou esse tipo de casaco, a grande vantagem que eu acho que ele tem, além de ser super estiloso, é que ele é leve. Porque, normalmente, quando tu coloca um casaco de inverno, com exceção agora das puffers que vieram, eles são muito pesados, não é? Então, é uma coisa que tu não consegue ficar o dia inteiro. O nosso TED, ele é duplo, do mesmo tecido. Ele não tem forro. Isso eu percebi, gurias. Eu achei o máximo isso. Ele não tem aquele tecido de forro. Sim. Então, ele veste melhor. E ele esquenta mais também. Ele esquenta mais. E ele fica mais elegante no corpo. Eu sou fã número um, assim, fã incondicional. Gurias, vocês são fabricantes, não é? Isso, nós confeccionamos. Tá, mas o consumidor final, ele tem acesso também às peças de vocês, fora as lojas que vendem? Sim, a gente vende atacado e varejo. Tá, e como é que faz pra comprar? Pra comprar, pode chamar a gente através do Instagram. Sim, o Instagram é uma ferramenta maravilhosa pra isso, né? Isso, o site também. O WhatsApp. Em breve o site. Em breve o site vai estar no ar. É. E a gente manda as peças pro motoboy. E também podem ir no nosso showroom. Podem ir no showroom. Mas se eu não puder ir, vocês mandam. Claro. Pra provar. Mandamos uma linha. Com aquela maninha fechou, né? Sim, sim. Gurias, então eu quero agradecer a presença de vocês. Aqui foi um prazer ter vocês. Assim, tô muito feliz de ter vocês como parceiras. Prazer, foi muito. No estilo próprio. E eu quero mandar um beijo muito especial pra Ana Maria Weber. Que é mãe da Ana. E que me assiste na TV. Que é fã do programa. Ai, querida, um beijo super grande. Qualquer hora a gente se conhece pessoalmente. Que éETH? E aí, que me assiste na TV. É? Obrigado.